Olha que legal essa caneca, é a caneca cintilante pink, ela não é de glitter não, tá? Ela é lisinha, mas ela tem essa textura cintilante muito legal. É uma caneca fácil de estampar, às vezes as pessoas ficam preocupadas por ser colorida, que você vai ter que mexer muito na sua arte com medo de ficar feia, pelo contrário. Ela combina com a maioria dos tipos de arte sem você ter que ficar fazendo alterações ou ajustes por causa da tonalidade pink. Ela realmente se encaixa com a maioria dos tipos de arte e é tão fácil de fazer quanto a caneca branca. Eu vou estampar uma agora com você, vamos lá? Já estou aqui com a minha caneca pink, minha arte impressa em papel sublimático com a estampa espelhada. Dessa vez, eu estou utilizando o Sublivix Fundo Rosa da Print Center Brasil.com e vamos colocar o papel sublimático sobre a caneca, igual a caneca branca tradicional. Centralizo aqui a minha arte, deixo aqui as extremidades do papel mais ou menos na mesma distância da alça aqui para ficar tudo bem simétrico, tudo bonitinho. Venho com dois pedacinhos de fita térmica, não precisa ser muito. Um pedacinho de um lado, outro pedacinho do outro. E agora vamos para a prensa. Pressão firme, mas não excessiva. Temperatura entre 180 e 190 graus. Aproximadamente 190 segundos. Essas temperaturas e tempos podem variar um pouquinho de acordo com a sua condição de trabalho, com o seu equipamento e agora vamos acelerar o vídeo para ver como que ela vai ficar. Vamos lá! O tempo já está acabando, já já vai tocar o sinal. E eu quero te dizer que todos os produtos e equipamentos que eu estou utilizando aqui nesse vídeo você encontra na PrintCenterBrasil.com. Papel sublimático, caneca, fita térmica, prensa, tudo isso você encontra na PrintCenterBrasil.com. Bom, o tempo acabou, vou parar o alarme, vamos tirar a prensa da caneca. Ou melhor, vamos tirar a caneca da prensa, né? Cuidado aqui para não queimar, está quente. Olha que linda que ficou essa caneca, ela está quente. Mas olha que caneca bonita, vamos colocá-la na água para esfriar, interromper o processo de sublimação e poder manuseá-la melhor. Colocando na água, ela vai esfriar rapidinho. Quando a gente coloca a caneca na água, tem duas vantagens. Primeira, que você interrompe o processo de sublimação e a tinta que está ali, por conta do calor da caneca, para de evaporar, se for o caso de ficar muito tempo aquecida. Mas a melhor vantagem, quando você trabalha com uma caneca boa, é simplesmente você conseguir manipular a caneca imediatamente após estampar. Porque aí você esfriou a caneca, não se queima para manuseá-la. Vou tirar o balde aqui agora. Vamos secar a caneca e vamos ver como ela ficou linda. Olha que legal, até os detalhezinhos mais claros aparecem aqui. Ela é lotada de tons rosas e vermelhos e olha que no detalhe você vê que eles ficam carregados. Então você não precisa sofrer com a arte para você trabalhar. Eu estou utilizando uma tinta muito legal, que é a tinta Sublivix, que também tem na printcenterbrasil.com. Se você não conhece, eu te convido a conhecer. É uma tinta maravilhosa, nunca mais você vai querer outra. Olha que caneca legal. Você gostou dela? Ficou linda, né? Olha que legal que ficou essa caneca cintilante pink. É uma ótima alternativa de caneca para você vender. Se você não trabalha ainda com caneca personalizada, você viu aqui, não é bicho de sete cabeças fazer uma caneca personalizada. É claro que tem que aprender, tem os pulos do gato, mas isso tudo você pode aprender comigo. É só se inscrever no canal, seguir as nossas redes sociais, deixar o like que me ajuda bastante e ficar atento porque a gente tem sempre conteúdos gratuitos como esse. Se você quiser saber mais, entre em contato com a printcenterbrasil.com. Eu sou Felipe Soares da Print Center. A minha pegada é ajudar empreendedores novatos e veteranos a fazerem brindes bonitos que vendem bem, gastando menos tempo e lucrando mais. Quer ver mais vídeos como esse? Vem com a gente e tem sempre uma dica nova de produto. Valeu, até o próximo vídeo.